Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e hoje eu vou mostrar pra você como pegar uma camuflagem de ouro de uma arma. Então, vamos lá, eu já tô no lobby do Call of Duty Modern Warfare, vamos aqui em armas, editar armamento e aí você escolhe a classe personalizada que você quiser. No meu caso, eu tô pegando a camuflagem ouro daquilo 141. Então, eu venho aqui, escolho a arma, no caso já tá equipada a minha arma, eu venho em armeiro e personalizar. Aqui tem retículas, pingentes, adesivos, isso tudo são personalizações que você libera, completando os desafios dos operadores, os desafios do próprio game. E também temos aqui a camuflagem. Camuflagem, ela tem tudo isso aqui de camuflagem pra você liberar. Cada um desse item, ele tem um desafio. Por exemplo, o primeiro, geralmente, das assaltos é elimine inimigos. Cada tipo de arma tem um desafio diferente. Então, o que eu tô falando pra aquilo aqui, ela não é válido, por exemplo, pra uma SMT. Pode ser que seja parecido, mas às vezes, ou até igual, mas não necessariamente é igual, tá? Então, você sempre tem que entrar nessa parte aqui de camuflagens, como eu mostrei. No personalizar, camuflagens, você vai vir nas camuflagens e vai dar uma olhada o que você precisa fazer. Por exemplo, o último que falta pra mim é essa camuflagem top, que é essa camuflagem aqui. E pra completar essa camuflagem, pegar todas essas camuflagens, eu precisei, ó, obter baixas, obtenha baixas com arma apoiada. Ou seja, eu preciso apoiar ela na parede, apoiar ela num head glitch, pra poder conseguir liberar essas camuflagens. Até aqui, ó, foram 75 baixas apoiadas. E aqui, pra completar ela por completo, eu preciso completar, pegar mais 10 baixas apoiadas. Tá, Thiago, mas o que isso tem a ver com a camuflagem ouro? A camuflagem ouro, ela é essa aqui, completão, que você precisa concluir todas essas outras camuflagens. Você precisa pegar todas elas, fazer 10 barra 10 em todas elas, pra liberar a camuflagem ouro. Então, vamos lá, eu vou fazer um gameplay pra tentar pegar essas 10 baixas apoiadas. Espero que eu consiga pegar. E aí eu já mostro pra vocês que vai liberar tanto essa camuflagem aqui, que é a tempestade de areia, quanto a camuflagem ouro. Depois que você completa a camuflagem ouro, também libera uns desafios extras que eu vou falar pra você no final do vídeo. Então, vamos lá, vamos procurar uma partida aqui e tentar pegar essas 10 baixas apoiadas. Bom, então vamos lá, caímos no mapa Shipment. Eu adoro esse mapa, é uma bagunça, mas não é um mapa muito simples de você pegar kills apoiados. Mas vamos tentar aqui fazer o meu melhor e pegar essas kills. São 10 que eu preciso pegar. Vamos ver o que eu consigo fazer neste mapinha aqui. Tem alguns lugares básicos que você pode ficar, que vai estar sempre, tem sempre um cidadão aqui pra pegar. Aqui esse é um lugar que eu tava tentando ir. É aqui, ó. Vena, você conseguir apoiar ali antes do inimigo chegar. O problema é você conseguir apoiar antes do inimigo chegar, né? Que meleca, velho. Tá difícil. Vou ter que começar a matar a galera sem... Tomar banho. Nossa, caraca, velho. Olha isso, cara. Como é que tá isso aqui, velho? Tá muito complicado, hein? Eu nem vou ficar aqui. Vou fazer assim, ó. Vou apoiar aqui. Esperar alguém aparecer. Sempre aparece um maluco por aqui, ó. Nada do cego. Vou morrer. Fério, filho? Ah, tomar banho, velho. Dura que não... Nossa, o cara jogou tudo que ele tinha pra jogar, né? E até mais um pouco. Vou tomar banho, velho. Nossa, tá difícil. Tomar banho, filho. Toma, então, já que vocês estão perto da empilhadeira, pega fogo aí. Uh, tomara que tenha pego ela aqui o apoiado, hein? Dá kill. Vem, kill. Ó, agora... Vamos ver... É, eu tô tentando achar um lugar pra ficar apoiado, mas tá difícil, pessoal. Tá difícil de eu conseguir um lugar pra ficar apoiado aqui. Toma! Opa, foi um lugar bom agora, hein? Ah, demorou demais, velho. Pra recarregar, mas deu bom. Já pega o objetivo. Já pega o objetivo. Pegamos o objetivo. Cadê? Vai lá. Eu acredito. Nossa, é muito barulho, velho. Oi, outro, hein? Falta pouco, hein? Falta pouco, eu te garanto. Falta pouco. Cara, por que os caras jogam de bazuca, mano? Não acredito que eu morri. Não era pra ter morrido ali. Merda. Merda. Toma. O cara me pegou ali. Eu acho que já completei, mas vamos continuar tentando aqui... A pegar baixa apoiado. O cara joga fumaça e sai... Ruxando tudo aqui. Ah, era pra ter jogado o negócio, hein? Nossa. Já nasce no meio da muvuca, né? Pra variar. Tenso, é tenso. Sabe o que que é mais tenso? É que você mal nasce. E os caras já tão jogando bazucada de você, cara. Nossa, sai, velho. Não fica assim, não. Aí você me ferra. Até o cara da minha equipe tá com bazuca. Aí é fogo. 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 Morri. Nossa, ataque aéreo nesse mapa aqui é complicado de ideia, irmão. É impossível não ter pego, gente. Esse mapa... Pra esse tipo de desafio, ele é cruel. Tem uns desafios dele que vale muito a pena fazer nesse mapa, mas esse aqui... Olha isso, cara. O problema é esse. Nossa, quer ver? Também. Nem pegou. Nossa, até me cortaram, velho. Olha isso. Que sacanagem. Vamos ver se... Vamos ver se pegou a camuflagem, né? Então vamos lá. Vamos pro finalzinho do jogo. Eu fui desconectado aqui do servidor. Vamos... Vamos lá pro lobby ver se pegou a camuflagem. Bom, então como vocês viram, eu fui cortado, me desconectado do servidor. Mas vamos ver se eu peguei a camuflagem, tá? Vamos lá. Armas, equipamentos. Eu vou lá na classe que eu tava usando, que é a daquilo 141. Armeiro. Personalizar. Camuflagem. E sim. Peguei então a camuflagem tempestade de areia. E aí, com isso, eu completei todos os desafios e aí me liberou a camuflagem dourada. Se você quiser pegar, por exemplo, a camuflagem platina, você precisa desbloquear... O que que eu preciso aqui? Desbloqueei a camuflagem ouro de todas as Assault. Se você quiser pegar a camuflagem damasco, que ela é muito bonita e é bem famosa aí também, você precisa desbloquear todas as camuflagens platina de todas as classes, tá? Então, é assim que funciona. Toda vez que você tiver uma dificuldade, você entra aqui e dá uma olhada no desafio que você precisa completar pra poder liberar a camuflagem. Se você tiver alguma dificuldade em alguma arma, por exemplo, ah, tá aqui, eu não tô entendendo o que tá escrito, eu não tô conseguindo completar. Use o campo dos comentários, eu ajudo você a entender, eu busco. Às vezes pode haver algum erro de tradução, eu já peguei isso com uma das bazucas, se eu não me engano a bazuca pila. Ela tava com erro de tradução, eu fiz até um vídeo falando dela aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o card agora aparecendo aí também. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer pra vocês. Era mais mostrar como é que faz pra pegar as camuflagens. Algumas pessoas que estão chegando no COD agora não conhecem esse sistema. Alguns que já estão mais antigos sabem o sistema, mas às vezes não tiveram curiosidade. Na minha opinião, Modern Warfare é o game que tem o maior número de camuflagens por arma, cara, é incrível. E, ah, eu comentei que depois que você pega a camuflagem ouro, eles liberam um desafio. Ó, peguei a camuflagem ouro, então vai aparecer agora esse ícone aqui, esse botão chamado desafio. Se você clicar aqui, chama desafios de ouro, ó. Tem vários desafios novos que você libera alguns emblemas, alguns itens, ó. Então a cartão de visita, esse aqui é um cartão de visita ouro, cartão de visita platino, cartão de visita, esse aqui é um emblema. Cada um tem um desafio novo. Por exemplo, aqui eu tenho que fazer 500 baixas usando aquilo. Eu preciso pegar 250 baixas por tiros na cabeça. Por tiros na cabeça é estranho. Eu preciso pegar, fazer 250 baixas de headshot. Fazendo headshot, enfim. Aqui eu preciso fazer 75 baixas mirando com uma opção de acessórios sem coronha. Esse aqui é um acessório que você pode vir aqui na parte de coronha e algumas armas contém ele, tá? Então aqui sem coronha, você equipa ele, faz as 75 baixas e aí eles liberam aquele emblema pra você. Enfim, já falei demais, é isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam, pessoal, sempre de colocar nos comentários se o vídeo foi útil pra você. Isso me ajuda a entender se eu devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Comentem também se vocês têm alguma dúvida. E também não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Deixar um like e compartilhar. E dessa forma você apoia o meu trabalho que eu tô fazendo aqui no YouTube. E também é uma forma de eu entender que esse tipo de conteúdo é interessante pra você, tá? Muito obrigado a todo mundo, eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, até a próxima.